Outro livrinho mais da Helena White Irmão, vocês que tem o livro da Helena White Não tem os capítulos da Bíblia? Não tem? Ah, se não é comentário Não consegue ler a Bíblia no direito Tens que ler mais no indireito Com o comentário do outro Você está a ler a Bíblia no indireito Em vez de ler a Bíblia no direito Vais ler a Bíblia no livrinho da Helena White Assim você, você, assim você Não há necessidade por cima da Bíblia A crescer mais um outro livrinho Outra, outra, outra Outra pergunta Houve um grupo que preparava o dinheiro Para fazer matar o Calopeteca Será isso verdade? De certeza, absolutamente Quem testifica destes homens É o Américo Tomás Aquele homem do Do estúdio A Voz da Profecia Aqui em Benguela Foi no ano 2007 Em 2006 Foi no ano 2006 Aqui havia dois homens No Lubito Dois homens No Quinto Dois homens pastores Ah, no No Lubango Dois homens pastores São quantos? Seis No Ambo Quatro homens No Biê Dois homens pastores Esses homens Promoviam O elemento O elemento que é Pertence ao Conselho Nacional Da Segurança Isto não Rabisquei Os homens Da Segurança Me dizeram assim A questão foi Por razão A questão foi a seguinte Depois de eles Apanharem o número Do Américo Atiraram O telefonema No Américo Olha Nos explique Se o Calopeteca Tem um número Nos dê o número Do Calopeteca Nós somos homens Da Segurança Nos dê o número Do Calopeteca Para nós Lhe localizarmos Porque temos Uma coisa importante A falar com ele Américo Que o Calopeteca O haben Próxima A şeyi Ante o número Do Anj морía Ace Temos Que o Dê o Ochocho hatia, echi yu amesai echeleha andindadindipula kota, ocho nda chitava tu yeja nda chitava tu ininga mwati yandinelela, o simbuo vyo hunda hunda, amatia manjange yayula ako si kwete usumbala chima, mamo salu yelele somanda, ngosu ukuoka sigi, davaluke tambulu lo diandanie, ochocho hatia, yapecho niha onnumeru yacho, onnumeru yacho umwe po eye shefe paolo, wakamukwavonde ye shefe ni kilanda ye shefe ndu koyai yandimba, ochocho hatia, pronto, amemune mwene di vlando saldo, di vatiralela, nda chitava, amedate oh chefe, aqui eucalupeteca que voce procuraste sabere no numero do americo, vaevala mati graças a Deus, nda chitava, volo nechiomu, kala lutate tu kasi loku ya, nda chitava, nda chitava, volo nechiomu, kala ukuimba, doze homens pastore da igreja adventista, os teus pastore, promoveram um uome, do conseilio nacional, pra poderte abater, Ava vako viali, ava vakwe sunga, ovo havalimbika, vatukula mwene, vasimati vakusombisa akuti wakukusa la kakasipo, vatukula, nda ene sunga uliliti ngula, sugwalilongi salombiali, momombiali, waitum okutatomanuali, Asi mesmu, si vo kia, akambalianki si vo kia, O cho cho ha tia, momo, o tembo tu akala kala ki tu ta vio njembo, ki tu ta vio njembo, O lo kasete viove, volo hali, vio tu vio a tu lemba, vio a tu lemba la kavo, Ka tu imuile mo la chimecho politika, tu li intrevila, volo fadiove, O cho poa insimbo anna, o tembo tu chiyaka, Votaxi okandele, Voyasi, Votokaru okandele, Padio wingi wala po festa, Votokakalepo, Nda konjo yove kwe yao munuoli tukula lontuko yongandi, Kuni yama kuti, U mwene u hakaku ikisengo, E ye va promoverla, O cho cho ha, A mendati a chefe da pandula, Nda chilinga ngolo, Nne ke vinga minga miokupanda o sain, Talvez, O lo kizena yo sain ya, Chohayapu ile, Dilim bugavandi telefonera, Kutika lupetega, Agora fica livre, O teu problema sta solucionado, Voi os adventistas, Os pastores adventistas, Vos se no brinca, Eu no, Eu no so loco, A me suave ke, Koku popiada, Kolu anda, Kolu anda, Ulo mbangi viacho, Vosi wandeli po ngongela, Ina ya kakalele po kambu, Ina koka chine, Koka ope, Koka prediu, Ulo mbangi viacho, O koko kakalele, O ngongela, Yati yolo lindele, Ma se a vabagia vandiano, Keturi vangola lupi ali, Tenta va kuni, Ina kakalele, Va kapandeti a patente, E se somes, Kotempo yu yaki a patente, A chontakala, O leo cio va li pirikango la patente, La patente, E patente li un piali, Ali, Ali et tavoco, Si stamo a brinca, O me, O cina chico la chompiali, Va cica pavo, Isageru, La patente, La patente, Puglaki va hunda, Vamo vuzapanyaro, Vamo vuzapanyaro, De lutar, Na forma de acabar, Com o calopeteca, Se um dia pisar naquelo anda, Se você conseguir, Vai receber, Que? Vais ganhar uma bolsa de estudo para o exterior. Vais ganhar uma bolsa de estudo para o exterior. Vais ganhar uma bolsa de estudo para o exterior. Vais ganhar uma bolsa de estudo para o exterior. Vais ganhar uma bolsa de estudo para o exterior. Você, homem do que? O secretário bate já o documento em termos de compromisso. Vais ganhar uma bolsa. Vais ganhar uma bolsa de estudo para o exterior. Fernando, em termos de que nunca nem sequer um dia fazer mais uma atividade religiosa em nome da igreja de Ventista no sétimo dia. Vais ganhar uma bolsa de estudo para o exterior. Vais ganhar uma bolsa de estudo para a igreja. Vais ganhar uma bolsa de estudo para o exterior. Vais ganhar uma bolsa de estudo para fazer mais uma bolsa. e vai vim isa vovô kandei a cachô, mundan a me vim isa, lá pra estanta na parte noturna pronto esses homens me atiraram, me fizeram um golpe e acabaram por aí oh chefe, aqui o cozo, aqui o chefe comandante já está mandando os tropas pra poder apanhar o que? o individuo o chefe Nicola Ivarati, quem te mandou este contato contigo, o dito pastor, traz aqui o telefone, então o tambor o telefone o chocaninha, e apia a comandante, e o cozinho, e a comandante, e tu mirou a polícia, e tu alamou a cadeia você entra em contato com o pastor, então a parte de mandar a polícia pra levar o indivíduo, me compete ou compete este homem aí? a pessoa está nas minhas mãos, eu é que vou te mandar pra me enviar os tropas que levam o indivíduo, não é o pastor vá, para com esta tua ideia o telefone já te desliga lá, o chinha você, ô pastor Gouveia, ô pastor fulano, ô pastor fulano vocês são os da igreja, são os pastores esta parte da espiritualidade, vão mandar pôr na cadeia o teu, o vosso irmão hã? pela primeira vez sem assim, até se você fosse já se fosse já a parte se você fosse já espiritual isso não seria mais a questão de levar a mim isso deveria vocês tratarem na vossa igreja porque este é o vosso irmão, esta é a parte espiritual a parte do espírito, vocês vão meter o outro na cadeia, e se vocês meter o outro na cadeia, vocês vão que amanhã vão pregar mais o que? e o calopeteca vai sair pronto, o bopatundai tem um documento eu, 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 comprimício nós assinamos para nunca um dia mais fazer um programa em nome da igreja diventista, e eles, os ditos pastores assinaram em termos de comprimício para nunca mais chatear o calopeteca fora do recinto da igreja diventista eu, 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 eu Nós estamos na democracia Parte primordial Aqui em Angola Muitas igrejas, não podemos privar ninguém Que possa também querer fazer a sua igreja Você tem direito de fazer a sua igreja O que requer Legaliza esta igreja Procura o dinheiro Vamos fazer o documento da legalidade É assim que sim Apoio de Tunda Dizam Apoio de Tunda Apoio de Tunda Apoio de Tunda Apoio de Tunda Os irmãos da igreja Alguns pastores da igreja Batista Outros de apóstolo Outros da igreja As igrejas Os irmãos são O mescheria que pudesse me agredir desta maneira, o capa pali lingumba viennevi. Ene unho moha quatiolo pastorea mehavanti ingiombili. O lei muenda andendo ali, ii senti calala concho ya pulisha, ale yandimistratore, ale yuquo viali, senti koloncho yolo vialo, avavapa. Ndako luvango, ndako luvanda, ndako wambu, a wabandi tatako ditok etalinta pittinamulo vomba kashafile olombiari, o chondiva solile, nyenen watenico vaiolava, masem bimbi ali avavangulahati, avavane tegela, avane tequela, o anititangaga, desde, de Mateus, versículo 8. São João, desde, versículo 8. Aham, de São João. Vossi, avane tequela, avimuno, avo, vimgumba, Aham. Okuliano. Okuliano.